Música No discurso de posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz firmou o compromisso para o bienio 2016-2018, o de fortalecer a atividade jurisdicional na Corte. Centraremos esforço na atividade fim, que é a de julgar com celeridade e qualidade as demandas que nos são submetidas, buscando aprimorar os institutos processuais que já dispomos para atingir melhores resultados. E foi exatamente o que aconteceu ao longo dos dois anos de mandato com o trabalho da chamada Força-Tarefa, montada pela própria presidência da Corte e definida na Resolução 3 de 2016 do Tribunal com o objetivo de acelerar a redução do número de processos no STJ. O Tribunal até então, até o início da gestão, há 10 anos, não conseguia atender a meta do CNJ de redução do acervo. Foram feitos inúmeros remanejamentos para que se viabilizasse a formação de um núcleo novo, até então não existia, que era o NUGEB, o Núcleo de Gerenciamento de Processos Repetivos. Também foi reestruturado o Núcleo de Administratividade e Recursos Especial no Tribunal, praticamente dobrou de tamanho e, além disso, foi criado inicialmente duas frentes, duas forças-tarefas, servidores para trabalhar em cada uma das três sessões especializadas no STJ, a começar pelos gabinetes com maior acervo acumulado. E em um curto período de tempo, o trabalho mostrou resultados significativos. Em 2017, o STJ julgou 362.728 processos, sem contar agravos e embargos de declaração. Computados esses recursos internos, o número de julgamentos no ano passou dos 470 mil, uma redução de 11%. É um projeto muito ambicioso da presidente e ministra Laurita Vaz. Por quê? Porque a ministra vem de um gabinete de terceira sessão. E destacar três frentes para atuar nos gabinetes dos ministros nas três sessões especializadas é uma tarefa muito difícil para um gabinete que trabalhava só com a área de penal. A assessoria especial da presidência do STJ, na gestão da ministra Laurita Vaz, auxiliou ao todo 13 gabinetes, traçando propostas de trabalho relevantes para cada um. Ao fazer a triagem do acervo, a equipe identificou matérias que podiam ser julgadas com mais rapidez e com maior número de processos, o que contribuiu para uma melhor análise dos ministros sobre temas importantes e eventual elaboração de minuta de decisão. Em cada gabinete de ministro, um resultado positivo. Cinco dos dez gabinetes dos ministros da primeira sessão, responsáveis por analisar matérias de direito público, elaboraram mais de 10 mil minutas. Também, cinco dos dez gabinetes dos ministros da segunda sessão, que julgam matérias de direito privado, fizeram ao todo mais de 9 mil minutas. O trabalho que a gente fez proporciona que o gabinete possa se focar naquilo que o tribunal tem que é função princípua, que é uniformizar a jurisprudência, resolver casos de fato que vão fazer a diferença. Isso a gente viu desde o início. Em agosto de 2017, a Força Tarefa chegou nos gabinetes dos ministros de Direito Penal da Corte, que integram a terceira sessão, com o mesmo princípio, a qualidade decisória. Essa é uma preocupação típica da ministra Laurita Vaz, que desceu para a Força Tarefa e nos acompanhou durante todo esse percurso, no sentido de que, sim, temos que reduzir o acervo do STJ, mas não temos que reduzir esse acervo de qualquer jeito, com uma mera eficiência, e sim, junto com uma qualidade decisória, a partir dos critérios que estão previstos tanto na Constituição da República, quanto no Código de Processo Civil. E esse investimento em novas rotinas de trabalho, com o apoio de ferramentas tecnológicas, foi essencial para a tomada de decisões e a uniformização de jurisprudências que interferem na vida do cidadão. E a Força Tarefa, sem dúvida, durante esse período, proporcionou um resultado como se fosse um 34º gabinete no tribunal, com uma produtividade acima da média, inclusive. E esse bom resultado se deveu a servidores extremamente dedicados, empenhados nessa função, e assim conseguiram realizar um trabalho em conjunto, fenomenal, com ótimos resultados. Obrigado. Obrigado.